Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo informações do jogo Bahia e Vasco, o jogo que acontece hoje às 16 horas, no São Januário. E vamos saber todos os detalhes desse jogo neste vídeo, mas antes eu peço a você, alô torcedor do Bahia, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia eu só trago informações do Bahia, 100% Bahia. Então te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe o vídeo. Pois Vasco e Bahia se enfrentam hoje, 16 horas, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruz Maltino tem 10 pontos e tenta ingressar aí no G4. Já o tricolor baiano pode se manter líder caso vença esta partida. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premier. A arbitragem será do Rafael Claus, da FIFA São Paulo, auxiliares Neuza Inês Bach e Miguel Caetano Ribeiro, da Costa. No VAR, o Emerson de Almeida Ferreira. O Vasco vem de um triunfo por 1x0 sobre o CSA em São Januário. Já o Bahia goleou o Londrina por 4x0 na Arena Fonte Nova. Prováveis escalações. O Vasco vai de Thiago Rodrigues no gol, Gabriel Dias, Anderson Conceição, Juan Quinteiro e Edmar ou Riquelme. Yuri, Andrei Santos ou Juninho e Nenê. Gabriel Peck, Figueiredo ou Getúlio e Raniel, o técnico Zé Ricardo. Já o Bahia de Danilo Fernandes no gol, Douglas Borel na direita, Ignácio, Luiz Otávio ou Didi, Luiz Otávio é dúvida, e Luiz Henrique. Patrick de Luca, Rezende e Daniel. Rildo, Marco Antônio e Davó, o técnico Guto Ferreira. E pelo bom momento do Bahia e pela instabilidade do Vasco, o cenário mais provável é de um jogo aberto e com bom número de chances de gol. Jogando em casa, o Vasco terá o apoio incondicional de sua torcida para ir em busca do triunfo. Mesmo em meia à situação complicada do clube e ao descontentamento dos torcedores com Zé Ricardo, São João Anuário irá receber sua capacidade máxima para a partida, uma vez que os ingressos foram esgotados pela torcida vascaína. Já pelo lado do Bahia, tem tido um desempenho mais sólido na competição e não parece se intimidar com a pressão adversária. Com seis jogos feitos, o clube acumula quatro triunfos, um empate e uma derrota. Depois de vencer o Londrina por 4x0, a equipe segue cheia de moral e vai para o confronto tentando surpreender o gigante da colina. Portanto, aí está um grande jogo para assistirmos. Vamos fazer live o jogo todo, o pré, o jogo, o intervalo, o segundo tempo, a análise do jogo e também o pós-jogo neste domingo. Conto contigo na live do Kodama, Jogão de Bola, Vasco e Bahia, 16 horas do São Januário. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui eu falo só do Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Obrigado, beijo no coração e fique com Deus.